Estamos de volta e você também pode participar conosco pelo nosso WhatsApp. Mande sua mensagem, sua foto, seu vídeo pelo 981 16 35 29 que a gente está ligadinho com você aí 24 horas por dia, 7 dias da semana. Mas agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? Você já sabe que a gente está falando de Sazun. Sazun contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar aí cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazun com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazun. Sazun tem 11 sabores, que você pode variar e pode repetir. E além de variar e repetir, você ainda pode ganhar prêmios. Olha só, toda semana a gente tem aqui um Kik Sazun para você que manda aquela foto espetacular, aquele prato delicioso do almoço com a família. Você vai mandar a foto junto com o tempero Sazun, com o prato que você preparou com o tempero Sazun, para o telefone 993-29-6085. Amanhã a gente vai divulgar o ganhador da semana. Ana, presta atenção, você que está participando aí durante toda a semana, amanhã tem resultado de promoção. E você que quer ganhar um jogo de panelas, aquele jogo de panelas assim, que vai jogar todas as panelas velhas da tua casa e vai pegar um jogo de panelas novo. E mais um mixer é a premiação do mês de Sazun. Uma super premiação para você que manda suas fotos durante todo o mês de maio. Essa é a premiação do mês de maio. Com esse mixer aí, você mistura o tempero Sazun com aquele toque especial que você tem, com outros temperos também, para poder preparar aquele frango assado do domingo. Já pensou? Tudo isso participando da promoção Sazun e mandando sua foto para o telefone 993-29-6085. São 11 sabores de Sazun. Você pode variar e pode repetir. E a comida fica deliciosa. Amaral, é contigo. Marcinha, você sabia que as meninas ali no refeitório deram uma passada hoje cedo, pegaram um temperinho e já estão ali preparando aquela farofa especial com o Sazun? Aquela farofinha. Manda, aproveita e manda um beijo para a Isabel. Calabresa. Para as duas Isabéis que a gente tem aqui. Cupcake, a Isabel Cupcake. E a Isabel, a tia da Bruna, que a gente mandou um beijo hoje no início. Dona Maria. A Dona Maria. E a Dona Lúcia. A Dona Lúcia. E a Buxudinha, a Buxudinha. Não está hoje, está. A Buxudinha, eu vou mandar um beijo para ela assim mesmo, tá? Todo mundo está beijado. Pronto. A Larissa é a Buxuda. É a Larissa, exatamente. 12 horas e 3 minutos. Nós vamos trazer agora um balanço das ocorrências de polícia e vamos começar pela prisão de uma dupla suspeita de homicídio. Um foi preso aqui na capital, o outro foi preso no estado de Roraima, na cidade de Caracaraí. Como nos conta agora o repórter Fred Rocha na tela do programa da comunidade. Olá para você que acompanha o programa da comunidade. A polícia apresentou nesta manhã Jordan da Cunha, de 19 anos, e Saulo Silva, de 18 anos. A dupla é acusada de cometer pelo menos dois homicídios no Adrianópolis, na zona centro-sul aqui de Manaus. O primeiro aconteceu no dia 5 de janeiro. Segundo as investigações, a mando de um traficante, a dupla assassinou Jonathan Escarlota, de 21 anos. O motivo, acerto de contas por tráfico de drogas. O outro homicídio aconteceu no dia 13 de abril deste ano. A vítima foi Joel Coelho, de 39 anos. Segundo as investigações, o Joel morava junto com o Jordan. E o Joel havia ganhado um celular que acabou sumindo. O Joel, então, acusou o Jordan de ter furtado o aparelho e, por isso, acabou sendo morto. O que causa também estranheza e perplexidade é a futilidade da motivação desses assassinatos. Quer dizer, por conta de celular acaba ceifando uma vida de um cidadão. E no primeiro caso, o caso do Leonardo, o pagamento da dívida foi justamente a arma com a qual eles executaram o Leonardo. Eles precisavam de uma arma. O patrão, então, determinou que eles fizessem o homicídio e ficassem com a arma. Que, inclusive, é a mesma arma que foi utilizada no homicídio do Joel. O Jordan foi preso no município de Caracaraí, em Roraima. Já o Saulo estava se escondendo na casa da avó, aqui mesmo, em Manaus. Daqui a pouco, os dois serão encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas suas informações direto da Zona Leste da capital, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que traz aí mais um trabalho bem executado e a prisão de uma dupla suspeita de homicídio, que achava que podia matar e sair sem nenhum problema. O resultado é que o trabalho de investigação acabou terminando mesmo, terminou literalmente na prisão dos dois. Eles vão responder pelo crime que cometeram. Parabéns aí. Aliás, Marcelo Asmar, você tem a missão de mandar aquele abraço especial nesse momento para a equipe do delegado Ivo Martins, que enquanto a gente exibe aqui as reportagens de polícia e todas as outras do programa da comunidade, estão ligadas, a equipe está ligada com a gente lá na DEHS, no programa da comunidade. A audiência certa, a DEHS, todos os dias ligado com a gente. Vou mandar um beijo especial para todos eles, que trabalham incessantemente no combate à criminalidade, principalmente esse crime que a gente considera tão brutal, que é o crime de homicídio. Tirar a vida das pessoas merece uma punição bem severa e merece que uma investigação seja ali acirrada para se chegar à autoria desses crimes. E é o que o delegado Ivo Martins faz constantemente, sem se cansar, sempre trazendo uma resposta à sociedade com relação a todos esses homicídios. Um grande abraço para o delegado Ivo Martins e um grande beijo para todo mundo. O Geraldo também, o Geraldo merece. O Geraldo que é o investigador lá na Homicídios e que é sempre muito proativo, Marcelo Asmar, ele é do tipo que tem uma relação especial com a imprensa e que geralmente recebe todas as equipes muito bem na DEHS, mudando uma certa frieza que existia antes no trato da polícia com a imprensa. Um grande beijo para o Geraldo também, viu? Geraldo, continue nesse trabalho aí incessante. O que seria da gente se não fosse os policiais civis e os policiais militares? E falando de policiais civis, os policiais civis também estão trabalhando muito forte ali para poder coibir o tráfico de drogas e o que ainda é resultado do tráfico de drogas. A gente vai trazer agora informações de Iruna e Pé, onde uma embarcação avaliada em R$ 100 mil, que era produto de tráfico de drogas, pertencia a um suposto traficante do município e foi comprada com o dinheiro do tráfico. Olha você, o nome do... Essa embarcação era utilizada como posto de gasolina e pertencia ao José Francisco Oliveira de Jesus, de 38 anos, vulgo conhecido como Cabeludo. Ele foi preso em novembro do ano passado por tráfico de drogas. A embarcação foi encaminhada à Marinha do Brasil. Olha só o tamanho dessa embarcação que servia como posto de gasolina, abastecia aí as pequenas embarcações aí que trafegavam pelos rios. R$ 100 mil, dinheiro sujo, dinheiro proveniente do tráfico de drogas e que foi apreendida a embarcação. E agora esse dinheiro deve ser... a embarcação deve ser vendida, deve ser leiloada e vai retornar esse dinheiro aí para os cofres públicos. Doze horas, oito minutos, agora o repórter Fred Rocha atualiza para a gente a situação de uma tentativa de arrombamento aos caixas eletrônicos da Secretaria Municipal de Limpeza Pública na Compensa, zona oeste da capital, na tela do Agora. Fred Rocha, os detalhes. Olá para você que acompanha o programa da comunidade. Segundo informações, ainda era de madrugada quando cerca de dez homens armados os bandidos entraram aqui na Secretaria de Limpeza Pública e renderam todos os funcionários. Todos os bandidos estavam vestidos de gari e entraram pela porta da frente. Já os demais vieram pelo lado. Aqui dentro, eles tentavam arrombar o caixa eletrônico. Mas, na hora da ação, o gás do maçarico acabou e por isso eles não conseguiram levar o dinheiro que está guardado aqui. É bom lembrar que os bandidos não têm tido muita sorte nesse tipo de ação aqui na capital nos últimos tempos. Porque na última vez em que eles tentaram arrombar um caixa eletrônico, o explosivo falhou. Foi dentro de uma padaria aqui na Zona Oeste, na Compensa, próximo à Secretaria. Desta vez, a diferença foi que na ação, eles conseguiram ainda levar um carro da Secretaria modelo Siena, além de celulares dos funcionários e uma TV. A Polícia Civil esteve aqui no local pela manhã e já investiga este caso. Fred Rocha para o Agora. Pessoal, Amaral, né? Mais uma ação aí desastrosa. E graças a Deus que eles estão sendo bem infelizes nas ações dele e que não estão tendo sorte nenhuma. E a gente espera que continue assim até a polícia pregar. Mais uma vez a gente vê aí uma tentativa de assalto a um caixa eletrônico dentro de uma unidade pública, dentro de uma instituição pública. Há exemplos de outras que nós já trouxemos aí desde o início do ano. É uma atuação que, pelas características, a gente verifica que pode ser o mesmo grupo, pode ser o mesmo grupo de indivíduos criminosos que estão aí tentando roubar esses caixas eletrônicos que ficam dentro de repartições públicas. Mas a polícia está no encalço. Daqui a pouquinho, eles apresentam aí e mostram pra gente a autoria desse pessoal que está tentando aí tirar o sossego. E como se não bastasse tentar roubar o caixa eletrônico, roubou carro, celulares e pegou todo mundo lá de surpresa. Viu, Amaral? Essa semana, Marcelo Esmar, chegaram aqui informações de um balanço do Batalhão Ambiental que faz apreensões constantes na rodovia M070, principalmente de madeira ilegal. Pois bem, ontem acabou, ontem à noite também teve outra apreensão de madeira, uma apreensão de 10 metros cúbicos de madeira. O que chama a atenção nessa apreensão de madeira que aconteceu ali no distrito de Cacau-Pireira, Marcelo Esmar, é exatamente que o motorista do caminhão se negou a parar o veículo na barreira do Batalhão Ambiental, furou o bloqueio, seguiu na direção do distrito de Cacau-Pireira, onde parou, abandonou o caminhão e fugiu no mototáxi. O ajudante que ficou no local acabou informando que a carga não tinha o documento de origem florestal e aí caminhão e madeira foram levados para a Delegacia de Meio Ambiente. Foi tudo apreendido em mais um trabalho que fez aí o Batalhão Ambiental ao longo da rodovia M070, que faz principalmente, deixa eu dizer uma coisa para você, essa madeira geralmente ou vem de Manacapuru ou de Novo Airão, é madeira ilegal, tirada sem documento de origem florestal, sem autorização do IBAMA e que abastece madeireiras também que agem na ilegalidade aqui da capital amazonense. O problema é que, sem bloqueio, toda essa madeira acabava passando e sendo vendida aqui no mercado negro. Isso causa um prejuízo não somente ambiental, mas um prejuízo fiscal, porque essas madeireiras não estão nem aí em pagar os seus impostos. O que vem fazendo o Batalhão Ambiental é intensificar as fiscalizações na rodovia M070 e tirar de circulação esse tipo de madeireiro ilegal que continua agindo, infelizmente, durante a noite e agora o Batalhão Ambiental já faz o rastreio e está tirando de circulação toda essa madeira. São 12 horas, 12 minutos. Boa tarde para você que está chegando agora. Marcia Lasmar, vem aí trazendo dica especial para você que se liga com a gente. Marcinha! Deixa comigo, Amaral. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, hein? Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo Asmar. 12 e 13 ao vivo para você de Parintins, Tefé, Aquari, para toda a região metropolitana. Você que está na Zona Norte de Manaus, Alô Santa, Etelvina, Lago Azul, Comunidade Novo Milênio. Você que está no Conjunto, João Paulo, Cidadão 12. Obrigado pela audiência de todos os dias. 12 e 13. Coloca a foto aqui, diretor. Rapaz, esse caboclo não é fácil, não. Olha, eu vou pedir do Ricardinho. Vem cá, Ricardinho, vem cá comigo. Explica esse negócio aqui, rapaz. O cara tem muita fama, meu irmão. Você não fica assim de vez em quando com ciúme, não? Ou porque tu pede mais descrição na hora de tirar essas fotos, hein? Rapaz, não, não. É porque eu sou um pouco mais reservado mesmo por causa da patroa. Minha esposa é um pouco assim, maior que eu. É, galera. Aí as meninas já me conhecem bastante. Aí já sabe. Já como o Jorge é solteiro aí, eu chego no forró com ela assim. Eita, caramba. Aí elas já comandam muito, né? Mas olha só, eu vou te convidar para acompanhar aqui com a gente. Olha só como vocês têm fãs. Pessoal, os nossos telespectadores acompanhando, todo mundo gostou muito da atração de hoje. A gente vai continuar. Olha só aqui, o fã-clube todo reunido, hein, Jorge? Olha aí, Ré, Ré. O fã-clube todo reunido, bacana, hein? Olha o Cristino, o Cretino. Eita, deixa eu te pedir um favor. Pedir uma gentileza agora. Apresenta aqui para a gente o Forró Ideal, a banda que está aqui conosco. Vamos sim. Aqui está o Neto, Neto Béis, o famoso carrasco. E aqui passando, vem aqui o Geó. Peraí que eu me lembrava. Está empolgado ali com as meninas ali. Aqui está o Orlandinho, o famoso bigode na testa. É meu parente, rapaz. É meu parente. Na bateria tem ele, o Dedé Muçulmano. Ele é Dedé Muçulmano. Nos teclados, Lourival. Literalmente Lourival, né? Na guitarra dele, o Cretino. Estourado rápido, o Cretino. E na Sanforo, no Acordeão, o nosso produtor, estourado, empresário. Descolado. E descolado. Descolado. Dandã. Danilson Sampaio Dandã. Descolado. Ei, Jorge, rapaz, o diretor já passou aqui umas trocentas fotos tuas, rapaz, com fã. Olha só aí. O que que estavam falando aqui no teu ouvido? Dá para te explicar aí para a gente? Brincadeira, cara. Ninguém vai entrar na tua intimidade. Eu pensei duas vezes. Ele gelou agora, olha. E essa aqui? E essa aqui quem é? Tu também queria saber, né? Eu também quero saber. Eu quero saber. Tu está querendo saber também. Agora essa aqui é uma fã especial. Dá só uma olhada. Olha aí. Que gata. Que legal. Até os animais estão assistindo ao programa agora, rapaz. Você que está ligado com a gente, intervalo rapidinho. Enquanto isso, tem mais Forró Ideal na sua tela. Bora, prepara. Um, dois, três e vá. Atenção, atenção, meninas. É agora, hein? Estamos no agora. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, 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 chão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão. A galera está pedindo aqui no meu carupão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai Novinha vai no chão, novinha vai no chão Carrasso e cretino, cretino e carrasco, eu quero solo Venha, venha, para minha tia Bota mais água no feijão que o forró ideal vai passar aí Vamos pegar um rango hoje, hein? Essa aqui é especialmente pra tocar no paredão Rango lá na Dona Vera, não, não tem letra não E as meninas tão descendo, subindo na pressão Não tem letra não, não tem letra não, não tem letra não Quebra, quebra, vá! Se eu quero poesia, boto roupa nova Boto o Djavan, um cara que eu sou fã Sou novo, tô solteiro na balada, tô nem aí pra nada Eu quero é curtir, eu quero é farrar Ligar meu paredão e ver as meninas dançar A galera tá pedindo aqui, dó Eu quero ver no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Afasta o sofá, afasta o sofá